Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Gente, vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês me pediram lá no meu Instagram Que é eu testando a minha escova polvo Que é essa aqui que eu recebi da Shopee Vou deixar o ID dela aqui embaixo E também aqui, no canto de um... desse redor lado aí do vídeo A minha é rosa, ó, esse bagulho aqui sai também Enfim, eu mostrei ela lá no meu Instagram Quando eu mostrei pra vocês os meus recebidos e vocês me pediram demais Pra eu poder fazer um vídeo testando a escova polvo Então eu tô trazendo pra vocês aqui Eu nunca testei essa escova, vou testar junto com vocês Não sei se ela é boa ainda Só vou usar ela pra prefinalizar Porque pra desembarassar meu cabelo eu vou usar outra escova, né, claro Mas enfim, vou testar com vocês ela e é isso Bora pro vídeo Bom, gente, meu cabelo tá sujo Ó, não sei porquê, eu acho que foi o negócio da travesseiro Ou da roupa que eu tava botando que eu tava com muito pé Eu tava testando, recebido Enfim, eu vou lavar meu cabelo, vou tomar um banho aqui e tal Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer no meu cabelo Eu não vou fazer hidratação nele porque eu já fiz ontem Por mais que não pareça porque eu queria ter com ele molhado Então ele tá todo amassado Mas eu fiz, gente Então hoje eu só vou lavar ele mesmo Porque ele tá sujo também, né, se a gente tivesse nem a lavar Vou lavar ele e vou finalizar meu cabelo junto com vocês Bom, gente, antes de tudo eu vou mostrar pra vocês como é que é a escova polvo A minha é assim, ela é grandona Ela tem essas cerdas assim, ó E tem esse negocinho aqui que solta E sai, ó Eu vou lavar meu cabelo, vou mostrar tudinho pra vocês Gente, o shampoo e o condicionador que eu vou usar É esse aqui da Dabeli Vai amarro nele, ele tá muito bom Ó, caixas da onda É de dano bobosa e óleo de univo Para cabelos fachados e acréscimos Então eu vou usar esses dois, o condicionador e o shampoo Agora eu vou lá tomar um banhozinho Bom, gente, já acabei de tomar meu bole Eu lavo meu cabelo, tirei todo aquele negocinho que tava no meu cabelo Eu quero descobrir o que que era aquilo Enfim, já tomei meu banho Agora eu vou finalizar meu cabelo aqui Vou mostrar pra vocês qual produtinho que eu vou usar Deixa eu... Falar pra outro lado, que vocês não, vocês não no meu quarto também Eu quero fazer um vídeo de turco pelo meu quarto Então pra vocês não perderem, vocês ativam o sininho aqui embaixo também Pra não perder E é isso aí Bom, gente, aqui fica todos os meus negócios De cabelo, creme, óleo, gel, xuxinha Fica tudo aqui, as escovas também Enfim, eu acho Que eu vou usar esse creme aqui da Scala de Café Verde Que é o que eu mais gosto Vocês sempre comentam quando eu mostro o preço 13 reais Gente, eu comprei na farmácia Ele vende aqui, perde caro Que ele é muito cara Mas tem um mercadinho aqui que vende por 8 reais Só que eu tava tão ansiosa pra poder comprar esse creme de café verde E eu acabei comprando na farmácia mesmo Porque o mercado tava fechado Sendo que eu podia esperar o outro dia Só que eu não esperei Enfim Eu comprei mais caro Vou desembaraçar meu cabelo com essa escova aqui Que eu tenho que comprar outro rentemente Vou comprar hoje Não sei o estado que tá na escova Vou comprar outra escova Enfim, vou usar essa escova aqui E pra finalizar a queridinha A escova polvo Bom, gente Como já falei pra vocês Vou usar as escovas, né? O negócio de polvos Se não, se é a escova, você é pet A escova mesmo E o creme de café verde da Scala Que é meu queridinho Eu amo esse creme Ele é perfeito, sério Então, gente Eu vou começar a finalizar meu cabelo aqui agora E bora lá Vou voltar pra fazer com essa pregadinha aqui Ah, vou soltar aqui Eu soltei na verdade Passar aqui um pouco da toalha Pra poder enxugar mais a água E bora lá começar a finalização Começar botando o creme aqui na tampa No pote É só o que eu vou usar mesmo Meu cabelo é ralinho Então eu nem uso muito creme Vou começar passando um pouquinho aqui Pelo meu cabelo Vou desembolar ele Porque estava como? Desembarassar Ou desembolar Eu acho que desembaraçar fica melhor, né? Mais sentido do que desembolar Porque embolar Ah, cara Sei lá Passei aqui o creme, ó Ainda tá com água Tô sentindo que não tá com água Aí eu vou desembolar ele aqui Desembaraçar Desembolar, desembaraçar Vou dividir ele aqui, ó E vou desembolar por partes Tava meio que desembolado, né? Porque eu passei com o condicionador Embarassa um pouco No chuveiro mesmo Agora aqui é mais pra forçar Ainda tá com água Estrave as vezes consegue ver Ah, o que vai dar certo Iiii Bom, gente Acabei aqui de desembolar meu cabelo Embaraçar Já tá com água Deixa eu passar aqui mais um pouco a toada Pra poder enxugar mais essa água Só o que eu botei de frente agora Que eu vou botar meu cabelo todo pra trás Assim, ó Pra ver Porque eu só botei ele pra trás, sabe? Enfim, agora bora começar a parte da finalização Meu cabelo agora já tá sem nenhum Sem nenhum desemboladinho, ó Como vocês podem ver Vamos Agora eu vou começar a passar o creme Pra poder desembolar Troquei de cenário aqui, gente Porque aquele lá tava me estressão Tava caindo tudo o tempo todo Enfim Ah, eu botei aqui em cima da penteadeira mesmo E bora continuar esse bendito desse vídeo Que ele sai logo Ai, cara Testa minha paciência Tô passando aqui o creme Vou passar por esses de dois lados aqui Com a mão de vídeo assim, sabe? Vou passar nessa mexona aqui E nessa aqui também Pronto, gente? Pronto, gente Passei creme por todo o meu cabelo Por todos os lugares onde eu achei Que tava faltando Tô bem Por dentro Enfim Ai, agora eu vou dividir meu cabelo assim Em dois de novo Vou começar a finalizar do lado direito Esquerda, vai dizer Olha Bom, ai agora Nessa mexona aqui Só nessa mexona de novo Vou molhar mais um pouco minha mão Vou passar assim, ó Porque vai que, né? Vai que eu não tô sentindo Mas tem algum lugar Que eu não tava com o creme suficiente Pra poder finalizar Fica uma finalização maneira, entendeu? Então eu pego Eu faço isso também Vou enfiando a unha assim, ó Pelo cabelo Pra poder ficar melhor Bom, agora eu vou começar a parte Mais esperada, né? Que é usar a escova Escova polvo Eu vou só fazer assim com o meu cabelo Enfiei a unha assim, ó Só vou fazer dividir aqui, ó E agora bora lá Passando mais um pouquinho aqui A mão, né? Porque eu gosto assim bem Nem que parece que eu era catupiri no meu cabelo Então, gosto bem assim É assim que fica a boa finalização Agora bora lá usar Escorro, tá com o negócio aí tudo presinho aqui Bora lá Acesco polvo Aí eu vou fazer um pouquinho assim, ó Pra dividir mais um pouco Separar mais um pouco Quer dizer Tá vendo? E não vou amassar Eu faço assim com a mão Só, não amasso mais E jogo pra trás Agora bora pra essa mexe aqui Que eu também vou dividir em mais um Boto pra cá Bora lá agora Eu vou pra trás também aqui na frente Eu sempre faço um cachinho assim, ó Com o dedo assim mesmo Agora pra mexer de cima Mexer de cima Eu divido assim em dois Passo a primeira de trás Divido Vou dividir aqui, ó Passo a unha pra separar mais Uh, uh, uh Então pra trás Aí a da frente Posso mais um pouquinho de creme aqui em cima Aí eu vou dividir Pronto, gente Essa parte aqui já tá pronta Aqui na frente eu deixo assim mesmo Um pouquinho de creme aqui só E ó, já tá pronto A parte esquerda Agora bora-se para a parte direita A parte direita eu vou fazer o mesmo processo, gente A gente não faço a menor ideia Se tá certo ou se tá errado Eu usando essa escova assim Não sei se é assim Mas enfim, é o jeito que eu tô tentando fazer Pra poder ficar uma finalização maneira, tá ligado? Não sei se é assim Sai de novo aqui a escova Ó, ó, ó Deixa um pouquinho pra separar mais pouco E tá pronto esse lado aqui também Não vou fazer baby hair aqui agora Fazer só o final Essa parte aqui, gente, é a parte que eu vou Cachar com o dedo mesmo Essa mechinha aqui de cima, gente, eu vou finalizar aqui Sem a escova mesmo, finalizo só com o dedo Essa mechinha aqui, sabe, só pra não ficar uma repartição aqui no meio do cabelo Eu finalizo aqui e jogo pra trás, sabe Faz um pouquinho de creme aqui assim Prende, cachorro Aí divida assim Bom, gente, já acabei aqui de finalizar meu cabelo Ficou assim Eu não vou fazer baby hair agora, foi só depois Quando meu cabelo já tiver seco Fico com academia também e tal Não vai suar tudo Então foi só quando eu voltar na academia tomar um banho Daí eu faço baby hair bonitinho e tal Mas enfim, assim que tava meu cabelo Usei todo o creme que eu botei, eu boto sempre certinho A quantidade que eu vou usar Então é isso, e o chá no cabelo vai ficar pra mostrar pra vocês o resultado E esse foi o resultado, gente, da escova polvo Olha só como é que ficou meu cabelo soltinho Eu amei Gostei, aberto Eu vou deixar o ID da escova aqui embaixo também na descrição Vou deixar aqui no cantinho Pra vocês irem lá e comprar Super baratinho, vende na Shein Enfim, meu cupom de desconto da Shein É esse aqui que vai estar passando na tela também Tem um desconto lá na Shein Muito maneiro E é isso, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado dele E sigam no Instagram, que é isso aí que vai estar passando aqui na tela Curta, comenta e compartilha Vem saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau